Olá, tudo bem pessoal? Vamos fazer aqui a análise no ouro. Estamos no time frame diário e conseguimos ver aqui os níveis de suporte e resistência. Todo nível vermelho é suporte, todo nível de cor cinza é uma resistência. Nesse exato momento o Gold encontra-se num nível de resistência. Ele acabou de testar o nível de resistência e temos que esperar então outras velas diárias para ver como vai reagir o preço. Então logo após o toque conseguimos ver aqui que abriu uma vela de baixa mas ainda assim nós estamos a... estamos analisando o período de um dia e vamos ver no período de quatro horas. Bem, no período de quatro horas conseguimos ver que tivemos uma pequena subida, ok, até a nossa resistência e estamos à espera de uma suposta quebra, ok, vamos lá, estamos à espera de uma suposta quebra de tendência. Bem, eu acho que o ouro ainda vai subir um pouquinho, visto que ele está aqui na linha de tendência que funciona como suporte. Espero que o ouro suba pelo menos e faça um movimento deste género, suba pelo menos até aqui e depois tem então movimento de baixa para ir buscar o suporte. Esta é a minha visão para o ouro e isso pode demorar aí, vamos dizer, uns tantos dias, quatro dias, cinco, seis. Então vamos estar atentos a esta oportunidade para fazer dinheiro. Vamos olhar para o time frame de uma hora. No time frame de uma hora conseguimos dar conta que ele está a respeitar muito bem este nosso canal de alta. Inclusive conseguimos aproveitar alguns pips na sala de sinal. Visto que ele está nesse suporte, vamos esperar a reação do preço para ver se realmente ele vai fazer um breakout. Possivelmente ele pode fazer um breakout até aqui assim. Até aqui assim, um breakout. E voltar a entrar no canal para fazer um breakout do canal aqui em cima, ok? E depois seguir então a tendência que realmente ele precisa de seguir, que é a tendência de baixo. Por isso, essa é a minha análise no ouro e espero que vocês gostaram. Vamos continuar então a semana correndo atrás dos lucros. Estamos juntos. Tchau.